Está chegando no ABC um novo conceito Prime House Uma nova casa com o melhor do House Music e suas vertentes Prime House em São Caetano do Sul Inaugura dia 28 de agosto Com duas super pistas Pista Principal e Pista Influências Na inauguração, DJ Mandrax Da Easy Indústria E seis DJs Kleber Barre, Kleber Tumé, Tupan, Daniel Resch e Rafael Melo Prime House, Rua Santo Antônio 115 Em São Caetano do Sul Informações e reservas 11 97251 6778 97251 6778 Inauguração Prime House Com DJ Mandrax e Mega Lineup É dia 28 de agosto Realização, hashtag produções Apoio 24 Horas no ar 24 Horas DJ Canal DJ O som que você vê